Fala galera, aqui quem fala é o Eder do canal Cortes de Podcast. Só aqui você tem os melhores cortes dos melhores podcasts. Se inscreva no canal e ative o sininho pra ficar por dentro de todos os cortes. E ajudar o canal, é claro. Ah, não se esqueça de deixar o seu like e obrigado pela sua audiência. O que foi pro One que você começou, daí você saiu do João e aí você viu essa parada do One? Porque geralmente as meninas, geralmente a gente conversou. Não, mas não foi no... Ainda tem a casa das pimentinhas, né? É verdade. Foi mal, foi mal. Onde se encaixa a casa das pimentinhas nisso? Foi logo depois, sabe? Ah, durante a OnlyFans. Durante a OnlyFans? Fez um ano que eu tenho OnlyFans. Tá. E aí, como é que pintou o Casa pra você, esse Casa das Pimentinhas? O que que é e como foi pra você? Sinceridade? Pra mim foi falta do que fazer. Foi falta do que fazer. Entrei e falei que bosta é essa. Sério? Bosta, tipo, ah... Você se arrependeu? Ah, porque tipo, eu entrei no negócio e ganhei o negócio. Sim. Ganhei o concurso. Mas tipo, se eu não ganhasse, quem ia ganhar ali? Ninguém. Porque era uma pior que a outra. Puta! É sério. Ganhei por mérito. E ainda falaram assim, as meninas falaram assim. Que disse que eu era simpática porque eu era drogada pra caralho. Que eu ficava drogada 24 horas. Por isso que eu era gente boa. Falaram isso? É, aí eu falei, mas que porra é essa, velho? Eu não uso droga aqui, mano. E tipo, e tão falando que eu sou simpática porque eu tô drogada? Que porra é essa mesmo? Aí eu falei, muito pesada, muito baixo nível, muito rampeira, esse povo lá, nojo. Aí tipo, não curti, hein? Não curti, não... Não foi uma experiência legal. Não foi. Agora eu não sei, porque eu sou muito sentimental. Tá. Eu levo assim, muito sentimental, eu tipo, talvez eu tenha sido muito, ai, tipo, muito... Intensa? Intensa, talvez, né? Por isso que eu fui tosando intensa agora falando também. Não, mas tem que ser. Sua personalidade. Aqui é pra isso mesmo. A gente não julga. A gente não julga. A gente é uns bosta, relaxa. Ai, meu Deus. Nós dois somos uns bosta, relaxa, relaxa. Ai, meu Deus. Então, Casa das Pimentinhas, X. Não faria de novo. Agora outros realities, acho que eu entraria, mas... É que assim, não adianta eu falar que eu vou estar mais calmo ou não calmo ou não sei o quê. Não adianta eu falar que eu não entraria, porque com certeza sim, mas... Mas você é tipo daquela pessoa que fala na cara mesmo. Eu falo na cara e eu não consigo mentir quando eu tô triste, quando eu tô feliz. Não consigo nada, tipo, fingir não. Nossa, queria te ver na fazenda. Imagina. O mano mais treta dando tapa na cara. Tapa na cara não pode. Mas uma voadora sem querer pode. Imagina. Nossa senhora. Dava umas cachaças pra mim. Ixi. E ela que é da fazenda? Eu ia sair beijando todo mundo. Galera da fazenda. Eu ia ser a do edredom. O laço do edredom. Galera da fazenda, tô perdendo aí, meu. Sensacional. Ou então aqueles de férias com o ex, soltos em Floripa, porque lá... Soltos em Floripa é legal, você já viu? Aham. Porra, que ele é pegada, hein? Aqui lá eu não tenho pinto pra ir num negócio desse. Não, mas... Não tem pinto? Não, não tenho. Aqui não tem... Imagina. Por quê? Os caras comem três mina num dia. Eu não tenho. É uma maldade e olha lá. Vai dar esfolada no cabeção. O meu já tá, meu já tá. E esfolar o cabeçote. Olha, ele fala que não tem, mas eu acho que ele tem perfil sim, viu? Não, nenhum. Tem. Nenhum. Já viu os caras falar? Os caras bombadão. É tipo uma... E você? Eu vou fazer o quê? Você tá doida? Só se for no Masterchef. Substituir o Jacan. Jacan. Ou participar mesmo. Sempre tem um chefe gordinho lá fazendo alguma coisa. Eu pensei comer. 70, né, Didi? É isso. O negócio pra mim é isso. É, Didi. Que gostoso, Didi. Você foi capa da sexy também. Isso. As inimigas devem ficar numa inveja do cacete, hein? Meu, as inimigas me odeiam, cara. Olha, eu não... É, conversar com 10 pessoas, 9 pessoas, não sei que das 9 não gostam de mim. Não, a gente aqui já gosta de você. Só que é aquela coisa de não gostar porque é invejosa. Ah, não, com certeza. Aí eu não entendo porque eu não tenho inveja de ninguém. Pelo contrário. Se eu vejo alguém que fala assim, caralho, que top, eu me inspiro nela. Já as pessoas, as meninas, não são assim, né? Ah, é aquele negócio. Você faz o teu e já era, né? E aquela coisa, né? Você olha as pingas que você toma e não olha os tombos que você leva, né? Pois é. E olha que eu já tomei pinga e muito tombo, hein? Nossa, a história conta, diz tudo, né? Pinga faz parte da minha história, meu amor. Uma corote e chinelagem, hein? Mas eu levava porque era baratinho. Todo mundo tomava um gole. Na faculdade, Didi, pobre, você bebia a cerveja vencida, Didi. Bebia. É desse jeito. Na faculdade é isso. Corote, deus horrível. Ô, e Didi, imagina essa revista sexo que não rodou em São Miguel. Verdade. A minha mãe falou assim, Yara, ô Yara, a sua revista não vai vir na banca aqui em São Miguel, não, né? Ai, mãe. Eu falei assim, não vai, mãe. Você mentiu pra tua mãe. Não vai, não. E aí? O que não deve ter de vídeo meu rodando na minha cidade. Ah, com certeza. Quando você vai lá, a galera te olha diferente hoje? Meu, é incrível. A criançada, a molecada de 14, menina de 15, 16, eles vêm, tipo, vêm de tudo que é lado, assim, a cidade para. Vem gente de tudo que é lado pra tirar foto comigo. Por que os moleques de 14 anos vão? Estranho, curioso. Porque, mas não pela questão, nada a ver, tipo, da parte do OnlyFans, do sexual. Do sex symbol, né? Assim, por ser uma pessoa que, tipo, a única pessoa da cidade que se destacou na mídia, no Brasil, entendeu? Que fez TV. Fez TV, né? Então, eles me veem e aí tem menina que até chora. Sério? Aí, tipo assim, eu abraço e falo, meu Deus, tipo, tá chorando. Ai, que legal. Isso é maravilhoso. É maravilhoso. Sabe? Saber que não é só o público masculino, né? Inclusive, eu adoro vocês, meus conheceiros maravilhosos, que assinam meu OnlyFans. Continuem assinando. Tem muita putaria lá pra vocês. Garantido, tá? Mas agora eu tô focada na criançada. Criançada gosta muito de mim. Muito. Mas os crianção mesmo, os homens, os homens que, né? Gosta mais. Eu acho que o prefeito de São Miguel Arcângel deveria dar a chave da cidade pra você. Eu acho que eu deveria... Tinha que ter um memorial, né? Uma estátua ali, né? Eu acho que a próxima visita tinha que ser no carro de bombeiro. Tem bombeiro? Tem bombeiro. Tem, porra. Se não, leva de tapetininga o carro de bombeiro. Eu não sei se tem bombeiro. Pelo menos uma pampa deve ter de bombeiro. Uma pampa, uma pampa de bombeiro. Você tem que andar no caminhão do bombeiro lá, porra. Ô, prefeito, vamos ajudar aí, né? Imagina? Que maravilhoso. Hoje em dia eu quero estar lá nesse dia. Convida a gente. Vai estar lá batendo palma. Então eu vou na vinícola lá, eu vou encher a cara, vou dar trabalho. Seu pai e sua mãe vão odiar a gente, né? Eles vão falar... Nada, eles vão amar. Olha os amigos dela. Ai, que merda. Eles vão amar bem longe de lá. Mas não tenha dúvida. Ô, eu tava com vergonha de perguntar o que ela falou dos poeteiros. Eu tava com vergonha, mas já que ela falou tão bem, né? Pergunta. Como é que é esse negócio de você saber que os caras assinam conteúdo para bater um apoio para você? Isso faz bem para você no seu ego, assim, interior? Fica de boa? Você fala, tipo, que legal. Nossa, eu vou soltar esse vídeo que eu tô bem gostosa e os caras vão curtir. Como é que é isso para você? Eu, quando eu crio um vídeo, eu faço uma situação como se a pessoa estivesse dentro do meu vídeo, assim, entendeu? Tipo, eu me imagino alguém assistindo, sabe? Então, tipo, tudo que eu faço eu uso, eu tô com tesão, já aproveito, né? Porque a gente, né? Tem um tesão, aí você já aproveita o tesão ali. Unindo útil ao agradável. Aí você faz um vídeo... Como que foi a pergunta minha? Como é que é você saber que tem uns caras assistindo o seu negócio para bater uma bronha? Descascando. Ai, eu não sei, cara. Eu fico imaginando eu com a boca aberta. Ah, então você gosta. Tem gente gostando na minha boca. Meu Deus, que legal. Não, porque é a primeira coisa que vem na minha cabeça. Aham. Venha. E você manda, os áudios que você manda, você fala putaria para os caras? Os caras pedem um áudio. Ô, tu vai aqui tocar uma agora, Yara? Você tá lá no ONI? Aí eu mando putaria, tipo, depende do que você tá conversando, né? Com cada pessoa. Mas, tipo, geralmente você fala o quê? Tipo assim... E aí, você gostou de me ouvir? Você faz aquela voz sexy, né? Ou não? Ai, como você dá sexy! Eu acho que você tem ONI fans, hein? Não, mas imagina quem vai pagar por isso. Eu pagaria. É. Você e o... Ô, o Gustavinho e o Samir pagaria. Você e o meu cabeleireiro lá de Guaíba. O Thelminho pagaria. É, o Thelminho pagaria. Fala, não, mas você não faz um audiozinho? Ui, seu Denise... Ai, ele faz até o olhinho. Claro, tem que se dedicar. Como é que você faz? Mostra pra gente. Ai, gente, daí tem que assinar meu onifan. Boa. Tá vendo? Essa é comerciante mesmo. Assinou meu onifan, meu amor. Você nunca mais vai assinar nada na vida. Vai ficar no meu onifan a vida inteira. Cancela o Netflix e assina o ONI da Yara. É muito melhor. Netflix não tem. Bem melhor que o Round 6. É, no Netflix não tem. Não tem. Só no Netflix dela. Pode ir lá no Netflix que vai rolar. Tchau. Tchau, tchau.